Foi Bom Te Encontrar Foi Bom Te Conhecer Procurava Alguém Assim Eu Vou Amar Você O Seu Lindo Sorriso Me Faz Muito Feliz Você É O Que Eu Preciso É Tudo O Que Eu Sempre Quis Maravilha Nossas Vidas Você E Eu Que Bom Amar Maravilha Nossas Vidas Meu Coração É O Seu Lugar Maravilha Nossas Vidas Você E Eu Que Bom Amar Maravilha Nossas Vidas Meu Coração É O Seu Lugar Eu Quero Ouvir Tua Voz Em Cada Amanhecer Ver Ao Lado Seu Viver A Vida Acontecer O Seu Foi O Lindo Eu Gosto De Sonhar É O Meu Paraíso Maravilha Nossas Vida Maravilha Nossas Vidas Você E Eu Que Bom Amar Maravilha Nossas Vidas Meu Coração É O Seu Lugar Maravilha Nossas Vidas Maravilha Nossas Vidas Você E Eu Que Bom Amar Maravilha Nossas Vidas Meu Coração É O Seu Lugar Maravilha Nossas Vidas Você E Eu Que Bom Amar Maravilha Nossas Vidas Maravilha Nossas Vidas Meu Coração É O Seu Lugar Maravilha Nossas Vidas A noite no meu quarto solidão, fico olhando as estrelas Procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui? Sempre por aí, longe de mim? Que amor é esse que me faz sofrer? E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu prefiro ter amor Deixa com jeito que for A noite no meu quarto solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Onde está você, que não vem me amar? Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor é esse que nunca está aqui? Que amor é esse que nunca está aqui? Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que nunca está aqui? Que amor é esse que nunca está aqui? Sim Que amor é esse que nunca está aqui? É, essa pegada aqui é do Raça Negra, é do Luiz Carlos, ele sabe o tempero. É muito bacana. Eu preciso partir, sei que não vou resistir. É, essa solidão do amor para o meu coração. Eu preciso partir, sei que não vou resistir. Essa solidão do amor para o meu coração. Amor Eu gostaria de saber, se foi mesmo você que mandou me avisar. Porque se for verdade, alguém me falou, que você me enganou. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber, que foi mesmo você, quem mandou me avisar. Eu preciso partir, sei que não vou resistir. Eu preciso partir, sei que não vou resistir. Essa solidão do amor para o meu coração. Eu preciso partir, sei que não vou resistir. Essa solidão do amor para o meu coração. Eu preciso partir, sei que não vou resistir. Essa solidão do amor para o meu coração. Eu preciso partir, sei que não vou resistir. Eu preciso partir, sei que não vou resistir. Quem sou eu Pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me atingir Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios quis tentar Quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade E o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas respostas pra achar Pra quem eu posso perguntar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Não aguento mais O meu coração O que é que eu faço Não aguento mais Esta indecisão O que é que eu faço De vida estou Coisas do amor Essa brincadeira virou loucura 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 Preciso resolver e dar um jeito De acabar com essa dor no meu peito Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Não aguento mais O meu coração O meu coração O que é que eu faço Não aguento mais Esta indecisão O que é que eu faço O que é que eu faço De vida estou Coisas do amor O que é que eu faço Esta brincadeira virou loucura Essa brincadeira virou loucura Essa brincadeira virou loucura Me diga por favor O que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor O que é que eu faço Me diga por favor É sempre assim A gente não tem jeito Não, não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha O que é que eu faço Sempre faz tudo pra gente voltar O que é que eu faço Eu quero mais Você diz que eu posso ir E já não aguenta mais É melhor não insistir Mas no meio dessas brigas Nosso amor É a verdade Mas quando a gente se perdoa Tudo é só Felicidade É sempre assim A gente não tem jeito Não, não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito Não, não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha O nosso coração Sempre faz tudo pra gente voltar Eu digo não te quero mais Você diz que eu posso ir E já não aguenta mais É melhor não insistir Mas no meio dessas brigas Nosso amor É a verdade Mas quando a gente se perdoa Tudo é só Felicidade É sempre assim A gente não tem jeito Não, não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Sempre assim A gente não tem jeito Não, não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Sempre assim A gente não tem jeito Não, não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Sempre assim Quando você quiser É só me procurar Você sabe muito bem Você sabe muito bem Onde me encontrar Eu mesmo estou aqui Eu mesmo estou aqui De novo 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 Eu preciso desse amor Seja do jeito que for Não importa o amanhã Mesmo que seja pra morrer de dor Eu preciso desse amor Nem que seja um dia só Vou ser muito mais feliz A vida vai ficar melhor De novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo De novo Quando você quiser Só me procurar Você sabe muito bem Onde me encontrar Ou mesmo estou aqui Pronto pra te amar Se quiser voltar pra mim Eu vou te aceitar Eu vou Eu vou Acreditar de novo Estou Estou Com você de alma e corpo E mesmo que ganha você De novo Eu preciso desse amor Seja do jeito que for Não importa o amanhã Mesmo que seja pra morrer de dor Eu preciso desse amor Nem que seja um dia só Vou ser muito mais feliz A vida vai ficar melhor De novo, de novo, de novo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sonhei que todo mundo era igual Não importava a cor E tanto faz a condição social Todo mundo tem valor Mas não é assim A realidade dói demais Mas não é assim A realidade dói demais Mas mesmo assim Eu tenho que lutar Mas mesmo assim Eu tenho que lutar E mesmo assim Eu tenho que lutar Já falei pra você Esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Eu sou um busado e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já licença e te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se dispulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já licença e te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se dispulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Que saco de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso Sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se dispulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora E nos deixar agora E nos deixar agora Será 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 Canal GF, pagode. Eu sei que vou sofrer no tempo, é natural, não é assim que some. Quem dera eu acordar se amanhã, sem lembrar de nada, vem seu nome. Difícil mais se te encontrar, me fingir que sou bem, que não me avaler. Viajir naturalmente pra você não ver, que dentro dos meus olhos é de você. Será que eu vou conseguir sorrir? E se você me abraçar, eu vou fingir que tô sonhando. Por um segundo acreditar, que a gente não tá namorando. Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais. E tudo que eu faço tem um pouco de você. Eu tento te expulsar, me lembro mais. Você não sai. Por isso eu não me sinto preparado pra te ver. Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais. E tudo que eu faço tem um pouco de você. Eu tento te expulsar, me lembro mais. Você não sai. Não, não, não. Por isso eu não me sinto preparado pra te ver. Não, 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 não. Pra te ver. Obrigado! A próxima música se chama Pra Você Acreditar. Pensa que eu não reparei, que você passou de casa a madrugada inteira. Fazendo te reconheço, reverendo do avesso a minha carteira. Vou procurando em mim as coisas, algo que era importante, se eu descesse sentido. E eu observando dor, morrendo de vontade do que eu tinha. O que eu tenho que provar, não sei acreditar. Nada aconteceu, meu amor é teu, sem você achou que nem existiria eu. Olha bem no meu olhar. Você vai no carinho frio. E dentro de mim o amor se fez. Vejo o dia que eu te vi pela primeira vez. O que eu não faria pra esse amor vencer. Que louco eu seria de perder você. Sem o seu carinho, eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu não faria pra esse amor vencer. Que louco eu seria de perder você. Sem o seu carinho, eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu tenho que provar, não sei acreditar. Nada aconteceu, meu amor é teu, sem você achou que nem existiria eu. Olha bem no meu olhar. Você vai no carinho frio. E dentro de mim o amor se fez. E dentro de mim o amor se fez. Pela primeira vez. Pela primeira vez. O que eu não faria pra esse amor vencer. Que louco eu seria de perder você. Sem o seu carinho, eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu não faria pra esse amor vencer. O que eu não faria pra esse amor vencer. Sem o seu carinho, eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. Você me faz tão bem, você me faz tão bem.